O que é que esse cara está filmando? Olha o Buzan. Ah, isso é que é bom. Uma roda. E olha como eles passam, você viu? Aqui ela está feia também. Você viu como eles passam? Olha o outro, olha o outro. Que louco, rapaz. Melhor do que isso, hein? Olha o poeirão. E olha como eles passam, está vendo? Olha as peças que estão na rodovia. Olha as peças que estão andando na BR-369. E aí? Fala, Bila. Beleza? Eu sei, eu sei. Estou tomando porra. Estou tomando porra. Vi uma dona Neuza caindo em um pacotão dentro da aula. Eita, gente. O pacotão dentro do buraco. Aí eu filmo o doguinho. Ela é passada. Ela é passada.